Eu paguei 5 mil reais de um almoço com você. Sim. Você almoçou? Almocei com você? Não. Por quê? Porque você não almoçou com a gente. Poxa, eu sentei na mesa e almocei? Você estava também? Não. Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Eu quero chegar no seguinte. Você chegou lá igual artista. Eu sou artista, infelizmente. Não, mas eu paguei 5 mil reais. Você quer seu dinheiro de volta? Não. Só se for para devolver a todo mundo que participou. Que todo mundo ficou putasso com você. O que você está vendo com todo mundo, meu filho? Você veio para dar pitch. Seu sensor estava quebrado. Você queria empurrar em mim um negócio de camiseta. Você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado. Você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem para vender produto seu. Você acha que eu sou bobo? Você foi lá e quis tirar proveito que ninguém quis tirar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei nos seus olhos e falei, seu sensor precisa ser regulado. Agora eu te pergunto, qual é a sua pergunta?